. 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 E abre caminho. Tamo bem, merda. Só faltou uma chuva. Já pensou com esse marrinho, hein? Uma chuva é da mata. Já ia enroscar na primeira subida lá. Agora que estou. Vamos lá. Vamos lá.